É você na TV que escolhe quem vai ganhar Neste programa, trolhas de Portugal Mexe, trolhas, não é mais uma profissão qualquer Pode não acreditar, tenta-te pegar na colher Se elas passam o ovo logo, joia anda cá, ouro e ver Tendo um andar-me eu consigo assobriar Porque eu sou um troia tão bonito Sou o mais lindo de Portugal Pois olha, já tá horrível Se algum amor eu vou passar na TV Já nem preciso de plaquita Pra ser famoso por aí O melhor pedreiro Mexeu mais que engenheiro Na escola da vida Aprendi o mundo inteiro Nos andas de vida, vida No perigo da presença Veja, se passa uma linda menina Põe-me o ovo a chovear Se passa um ovo, joia anda cá, ouro e ver Tendo um andar-me eu consigo assobriar Porque eu sou um troia tão bonito Sou o mais lindo de Portugal Pois olha, já tá horrível Já tô famoso, vou passar na TV Já nem preciso de plaquita Pra ser famoso por aí Pra ser famoso por aí